E aí galera, vocês chegaram na hora certa, tem alguém aqui dentro da minha casa, eu tô com medo, vou acabar, ali ele! Acabei com ele galera, era uma lagartixa. E aí galera, vocês me bem-vindos ao canal. E hoje eu vou trazer pra vocês o que? O que? Galerinha do YouTube, você tá ligado? Vídeos engraçados, divertidos, você dá risada, então tá esperando o que? Deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante. E relaxa, são vídeos de Halloween, mas são engraçados, que a gente deixa engraçado, não precisa ter medo não, tá? Bora lá! Vamos ver o que a galera tá aprontando. O que que é isso? Os caras vão virar batata Não Ah, velho, olha os caras Muito bem, nova fantasia do Halloween Nova fantasia do Halloween Batatinha, britão, dois, três Já comenta aí, você gosta de Halloween? Sim ou não? Eu gosto de Halloween ou não gosto de Halloween? Só pra gente saber, a galera que gosta E o Halloween tá chegando dia 31 de outubro Eu vejo Halloween como uma brincadeira, tá? Um dia pra se fantasiar, basicamente isso Vamos lá, vamos, vamos pra, aqui tem mais Bebê Palito O que? Ah, meu Deus Que coisa fofa Olha isso, galera Imagina uma fantasia Dessa no Halloween Ai, que coisa fofa Tá vendo o bebezinho? Pra os bebês, mano, é só festa, deixa eu ver de novo Isso aqui é muito legal, velho Ele só colocou neon aqui Neon nos braços Fantasia mais fácil de fazer E antes, mais legais que eu já vi Caraca Caraca aqui demais Ah, eu já tô vendo que muita gente vai tirar ideia desse vídeo aqui Pra fazer fantasia de Halloween, hein? Você pode anotar Chuck de balão Como assim? Chuck de balão? Olha lá Agora o cara vai fazer balão Deu muito trabalho Deu muito trabalho Certeza que deu muito trabalho Mas o cara manda muito, velho Ele fez o Chuck com balão, velho Muito bem, cara Você está aqui No canal Crianças brincando Ah, eu sei que é assustador, velho Não A Sophie se vê essas duas crianças assim Você ia correndo O Chuck? Meu Deus Que sendo assustador É isso, é assustador Mano Não, velho Eu já sei correr Mas a gente chega no quarto Olha essas duas crianças brincando assim E o Chuck atrás Eu acho que não dá tempo de correr Se você assim E morreu Cuidado O que está acontecendo? Olha só Caraca, velho O cara colocou um boneco do palhaço ali Cê é maluco, velho Caraca, mano Pode fazer isso, produção? Não sei Caraca Olha Não, velho Esse eu fiquei com medo Ó Só um boneco Um cara amarelo lá E um balão Aí você olha pro balão Olha lá a cara do palhaço lá dentro Ai, meu coração Ai, meu coração Quase morri agora, galera Ai, ai Desfilando Puxa vida Eu esqueci o nome desse bicho aí As crianças já viram Como que é o nome desse cara? Mano Trabalha que a pessoa teve Pra fazer essa fantasia, hein E tá dando a perna de pau Comenta aí se você lembra O nome desse bicho Que eu esqueci E aproveitando Se inscreve no canal Que eu tenho um garfo E eu posso Pegar Uma uva passa com ela Encontro fofo Deixa eu ver Ó Halloween Pelo jeito, hein Ah Meu Deus Ela é tão pequena Ah Ela não tem medo da malévola Ela quer me beijar Ah Cara da Da malévola Muito fofo, cara Pior que ela deve estar atuando, né Então ela tem que se fingir de fria E tal Sofia, cara Sofia Você vê isso aí Sai correndo Até postei lá no meu Instagram Então segue no meu Instagram Um vídeo que a gente foi Na loja de Halloween Aqui Lá no Hills E cara A Sofia, ó Chiu Coloquei a máscara do tia Que ela Chiu Começou a chorar E gritar no meio da loja E eu tive que tirar Esses pontos brilhantes Na verdade são Ah Ah Ah, não É aranha Não É aranha de verdade, gente Ela tá falando que é aranha Não Ah, tá de sacanagem Que é aranha mesmo, gente Tão vendo esses pontinhos brilhantes Que tão ali Spiders Aonde, caramba Ali Bem pequenininha Cara Vocês viram? Você tá maluco, moça Deixa a casa Vende É a dica que eu te dou Vende essa casa Sim Isso é assustador Tá, o cara tá levando a girlfriend Tá, uma data especial Tá, uma data especial deles Dele a girlfriend Ah, vai pedir ela em casamento Ela que aceitou Não, ele só tá barrando o tênis Ele só tá barrando o tênis Ah Isso é combinado, mano O celular dele Ele não posicionou ali Falou Agora a gente vem andando Vou colocar o celular aqui Colocou o celular Pera Agora a gente vai lá E vem andando Finge Para, né, galera Para Para de tentar melhorar, galerinha Do YouTube Melhor doce Será? Deixa eu ver Tá, tem um creme Nossa Ó, água na boca Sério Nossa Esse verde Com certeza Deve ser Creme de brócolis Ó, alface Uma delícia Nossa, que legal Olha Ah, ele fez o morango Com a boca assim, ó Que legal, mano Ficou da hora Ficou da hora Vizinho A noite Como assim? Ah O que esse vizinho aprontou? Velho, ele colocou um Um morcego voando Meu Deus Olha a casa do maluco Guys A mulher passando de boa ali Esse sim, Penho Essa Uma casa dessa Ainda não viu nos Estados Unidos A gente ainda vai filmar Para vocês aqui no Pai Também Vlog Trazer vlog Mostrando as casas aqui Do Halloween Antes que acabe Mano do céu É esse Uma sala de palmas O cara apavorou Olha lá Ele de dia Ele de dia, galera Olha Como que é a casa dele de dia A mesma casa que a gente acabou de ver Só que de dia Como que o cara faz isso? É um robô Sei lá, velho O cara é bravo Navio Fantasma Ah, os caras nos Estados Unidos Apavoram Eu quero ver essas casas assim Essas Surreal A gente tem que achar Antes que o Halloween acabe Essas monstras O cara fez um navio Saindo da casa dele Só isso Ah, eu vou construir um navio Eu não tenho o que fazer? Oi, vizinho Ah, beleza O cara colocou os varalda Pra ir na casa dele E atrás o cara lá, ó Você tá maluco Eu nem sei o nome desse cara Mas eu sei que é de terror Eu não assisto filme de terror Na moral Eu sou muito cagão Não me diga Agora comecei a jogar jogos de terror No pai também joga 10.0 De vez em quando Porque eu sou muito medroso Então se escreve lá Pra gente chegar a 200 inscritos E eu não passar medo sozinho, tá? Olha estes cavaleiros O que aconteceu aí? O que é isso? Bugou meu cabelo Eu tô bugado Eu não entendi nada agora É gato com mãos de humano Cruzando a mão Ele com um chapéuzinho, velho A cara desse gato aqui, ó Que saco, hein? Ainda bem que esse marginal Me dá ração Senão eu ia acabar com a mãe Onde eles guardam tudo isso? Eita, filme de terror Sempre tem... O cara fez uma cidade Mano, o cara é doido No meio da fazenda O cara fez uma cidade Cais de Halloween Isso é muito assustador Caraca! Não acaba a cidade do cara, velho Olá! O cara pendurando no Porsche Como isso? Nossa, não acaba! Até a mulher ali tá presa Ali, ó Meu Deus Esse cara, velho Ele deve guardar dentro daquele celeiro Lá só pode Olha, ele fez uma cidade Aí depois a moça lá do telemarketing liga A sua conta de luz está atrasada Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar Mas quem vem eu pago O cara gastou tudo em fantasma? Não, pode parar Não tira o zóio Esses aqui nem se compara que lá Olha isso aqui Eu pago minha luz Já resolvi o problema, galera Já resolvi Já resolvi É um carro Que deu uma batidinha no Porsche Quem faz a melhor abóbora? Deixa eu ver... Ah, isso a gente fez Até no canal tem um vídeo, né? Quem fez a melhor abóbora Depois assistam lá Tá muito da hora Dá um trabalho Ah, não Eu não gosto de comer abóbora, não Uma parada que eu não gosto É comer abóbora Dá trabalho pra fazer, hein, guys É... Ih, tem que tirar isso aí A gente mostrou todo esse passo a passo O que que é isso? Be my girlfriend Quer ser minha namorada Olha, eu tô aprendendo inglês, gente Capaz que vocês não são namorados Três Um, dois, três e... Ela vai escrever no Ah, tá, beleza Ela fez uma abóbora normal Tranquilo E o que que ele fez? Vai, vai mostrar? Quer ser minha namorada? Vamos ver Vamos ver o que ela vai falar Ela tava só esperando por isso Ou será que é pedido de casamento? Se for pedido de casamento Aí... Tu é fraco, irmão Pá, fazia com o pai Pediu lá em Paris É um presente que eu tenho pra fazer pra você Aqui, ó Não Aqui Amor Você quer casar comigo, amor? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Assista os outros vídeos do Pai Também Vloga Clica no sininho E vai em todas as notificações E não esquece Se inscreve no canal Que é muito importante E é de graça Até o próximo vídeo Tchau Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que, geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho